Neste evento realizado ontem em Curitiba, o governador Carlos Massa Ratinho Jr., na presença do chefe da Casa Civil Guto Silva e diretoria da Aerosul, o Estado garantiu o subsídio de querosene através do programa Voo e Paraná. Aerosul tem sede em Rolândia e entre os voos no Estado vai ligar Curitiba a Bato Branco. Inicialmente serão três voos por semana, terça, quarta e na sexta-feira. Na terça-feira sai de Curitiba às 11h05, chega aqui às 12h30 e o retorno para Curitiba já é na sequência a uma hora da tarde. Na quarta-feira a saída de Curitiba é às 8h da manhã, chegando aqui às 21h25 e o retorno para Curitiba já é na sequência às 21h55. Na sexta-feira sai de Pato Branco às 6h20 da manhã, chega em Curitiba às 7h, o retorno a Pato Branco é às 22h40, chega aqui às 22h e já às 22h30 o voo retorna a Curitiba novamente. A compra das passagens já pode ser feita no site da empresa Aerosul.